Então minha gente, é isso aí, já se passaram 15 dias depois que a gente tirou o milho aqui Eu vou até mostrar pra vocês aí como é que estão, olha aí ó Já comeram o milho todinho, viu? A palha do milho, né? Quer dizer, o capim também já comeram E estão aí os nossos índios gigantes, né? Os nossos frangos Então uma coisa linda minha gente, como vocês estão vendo Então é isso aí, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, Vida na Roça Se você gostou, deixe seu joinha pra fortalecer o nosso vídeo E aquelas pessoas que não são inscritas, se inscreva no nosso canal E ative o sininho das notificações pra estar acompanhando o nosso trabalho aqui com as nossas estrelas Tá certo? Valeu, muito obrigado, Deus abençoe você